Mais um dia, acordando cedo para ir, sair para fotografar, hoje é um dia bem bacana, que a gente vai comemorar uma centena de espécies do pessoal do COA, do Clube de Observadores de Aves. É isso aí, eu também estou ansioso para comemorar porque eu completei 500 espécies de aves recentemente. Vamos ver se hoje eu acho mais uma. Estou animado. Agora o Wilton pegou a gente aqui em casa, a gente vai buscar o resto do pessoal para partir lá para o entorno de duas bocas. Está todo mundo animado, animado para fazer o tangará rajado? É, hoje a gente faz o tangará rajado lá em duas bocas. Isso aí, e ainda vão ter muito mais coisas interessantes que a gente vai achar, porque duas bocas é uma reserva biológica, né? E sempre reservas biológicas, são super preservadas, então eu sempre fico bem animado quando a gente vai para perto de uma reserva biológica. Isso aí, ainda mais que vai ser uma das primeiras vezes, eu já fui observar aves com ele, que é o José Silvério. Ele é um dos observadores de aves mais experientes do Espírito Santo. O cara sabe tudo, então hoje ele vai ser o nosso condutor lá na trilha, lá no entorno da reserva, né? A gente não vai entrar na reserva porque a maioria das pessoas não tem licença para entrar lá. Então a gente vai no entorno, na estradinha do entorno, tomando cuidado para não infringir nenhuma regra. É isso aí, espero que seja muito legal. É, acho que você está na escuta. Pode passar, né? Ok, para passar é permitida. É isso aí, o pessoal entrou na estrada de chão agora. Agora aí todo mundo já preparou o equipamento, porque nessa estrada aqui eu já vi na beira da estrada gavião-pombo pequeno, um monte de gavião. Então é legal já ir com o equipamento preparado, caso apareça alguma coisa interessante. Essa hora, assim, é a hora que os bichos estão se movimentando ainda. Parada, porque se já tiver algum passarinho ou pescador na estrada, solta a foto. O pessoal já achou. Ficou um bom. Já foi lá fotografado. Andando mole a dois quilômetros de distância. Tirando outro em pé, porque nunca se sabe quando vai aparecer alguma coisa que dá para fazer uma filmagem para vocês. Parece que tem alguns bichos que dá para filmar. Ali em cima, o Japu, que é um bicho muito bonito. Esse aqui, ó, é o Regis. Acompanhando aí a gente também. É o que, o Japu mesmo? E aí, pessoal. Vamos lá ver se a gente consegue fazer uma filmagem desses bichos. Pessoal, ó, tem lá em cima da árvore. Bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Bem aqui, ó. Tem o ninho do Japu. É uma das árvores muito bonitas que eu acho. Ele é bem preto, com o rabo amarelão. Está bem longe. Agora o pessoal deu uma parada. Eles ainda ter visto alguma coisa voando lá para baixo. Eles estão falando que estão ouvindo os araçarinos de bico branco. Aqui no estado eles são muito comuns. Nos outros eles não são tanto. Mas a gente está vendo muito Japu voando por aqui. Vamos ver se de lá onde o pessoal está dá para ver melhor. Vamos já passando aqui, ó. Vamos lá. Essa é preguiça de coleira. Ela é bem rara. Ela faz atar. Ela sabe que uma agulha não paria também. Não, não sei. Essa é que ela está muito bonita. Eu nunca consegui uma foto boa dessa preguiça aí. Nem vou conseguir hoje. Ali embaixo contando agora, o pessoal, ó. O cuspidor de mascaria preta fêmeazinha dele. Que bichinho bonito. Vou passar para a imagem dessa câmera aqui. Esse bichinho é muito bonito. Eu fiz o vídeo do macho ali atrás. Vou passar para vocês agora. E agora a gente está filmando a fêmea, né? A mancinha já está ali já há mais um minuto. Está todo mundo falando aqui, ó. Tirando foto e tal. E ela está lá indo. Ali, pessoal, agora. Areiramba de calda ruiva. Olha que bonita. Eu até tive que tirar um rumo porque, ó. Muito perto. Olha só, agora é ela de costas, hein? É um dos bichos mais bonitos da Mata Atlântica, na minha opinião. E é bem comum. E ela é muito mocinha. Aí, ó. O canto dela, que bonito. É, é isso? Aham. E agora, pessoal, o Sai Andorinha. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou dar uma parada por aqui. Porque o vídeo está ficando muito grande. Está dando muito trabalho editar. Então, eu vou fechar ele do jeito que está agora. E vou continuar a editar a segunda parte desse vídeo amanhã. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se aí no canal do Instituto Últimos Refúgios no YouTube. Curtam aí a nossa página no Facebook. Se você estiver assistindo esse vídeo no celular, tem um sininho ali do lado, embaixo do vídeo. Clica no sininho para você receber todas as notificações de quando a gente postar um vídeo para eles ficarem sabendo. E é isso aí. Compartilha o nosso vídeo aí para espalhar a mensagem. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal do Instituto Últimos Refúgios no YouTube. Tchau. Aí, ó. Eu editando esses vídeos. Demora, viu? Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.